Como é que é maldinha? Daqui com vocês é Rick Fazeres E sejam muito bem vindos A mais um fantástico episódio De Ark Survival Evolved Todos nós adoramos dinossauros E vocês já se estão E desse lado a perguntar assim Rick, mas tu estás no menu da consola Como é que tu vais jogar Ark? Pois é amiguinhos Há bem poucos dias atrás Ark saiu para A consola Pela primeira vez para a consola Neste caso para a X-Box Quantos de vocês é que Jogaram aquele Survival Tanto tempo e disseram É pá, seria tão fixe Isto estar para a consola Porquê? Porque é uma plataforma Entre aspas Que não será possível Existir em cheats Normalmente naqueles jogos de sobrevivência Que nós tanto adoramos O grande problema É a malta que trapassa o jogo É a malta que aparece lá com cheats Com auto-hames Com cenas Para evoluir as personagens Entre outras coisas E aqui na consola É muito mais difícil É possível sim tirar partido de glitch Do próprio jogo Agora, ver cheats é um pouco mais complicado Do que no PC E pela primeira vez Vamos ter um Survival Numa consola Vamos ver, amiguinhos Vamos até cá abaixo Aos meus jogos E aplicações E aqui está ele Amiguinhos, vou-vos já avisar Que para mim É uma estreia Acabei de instalar o jogo E não sei botões Não sei realmente se ele está Com um gráfico assim tão bom Como foi apresentado na E3 Mas vamos ver O que é que Ark Survival Evolved Nos vai trazer Para a XBOX ONE Eu estou tão curioso Como vocês Vocês viram recentemente Uou, uou Vocês viram recentemente Que o Rick trouxe para Para o PC novamente O Ark Na companhia do Nicky Do Seymour Do Feromonas E do Venom Extreme O grande problema são os horários E vai ser complicado Eu trazer com tanta frequência Ark Mas vou tentar trazer uma série com eles Na nossa evolução Naquele servidor 7 vezes Ok Aqui Não sei Se vocês quiserem Muito, 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 muito Apertem esse botão aí Do like Como se o mundo tivesse de terminar A minha grande curiosidade Realmente É saber Para já Vamos baixar o som um bocadinho Parece-me os menus Parece-me estar Mais ou menos Como é que eu baixo aqui o som Zeis? Ah ok Ahm Deixa-me lá vir para aqui Apply Yes Ahm Me li até É que vamos ver Descobrimos os botões Do próprio jogo Uma das coisas que eu vos queria dizer Ark Survival Evolved Vocês têm a possibilidade De criar um servidor Até 50 jogadores Vossos Mas para isso Preciso numa segunda Xbox Vamos supor que Vocês têm um clã qualquer Ahm São vários na Xbox Ahm Vocês criam um servidor Servidor esse Que é o estado Para uma console Um dos vossos amigos Não vai poder estar a jogar Enquanto que os outros Vão estar todos a jogar Naquele no servidor Ou o estado Naquela consola Ok Ahm E vocês podem ir trocando Um dia faço eu de host Outro dia faço o outro de host E tem até 50 jogadores No futuro Isto vai evoluir Como é lógico Bom Temos PvP PvE E entre outras coisas Ahm Está à procura de servidores Ahm Não vos sei garantir Mas penso que não exista O O cross Platform Que é Ahm Vocês estarem a jogar Aqui Nos mesmos servidores Do PC Acho que não é assim que funciona São servidores Oficiais Xbox Já Tal e qual Bom Onde é que nós vamos entrar Amiguinhos Uou Está à pinha Zez A sério Olhem aqui Balhotes Os servidores estão à pinha Meu Brutal Sério Se calhar vamos escolher um servidor Para depois Se viermos jogar novamente aqui Podemos escolher o mesmo servidor Não é Eu vou escolher um à pinha Não vou inventar muito Ahm É o Xbox oficial De 150 Será que eu consigo entrar Vou escolher um aí Pelo menos com 5370 Olhem aqui N.A. Ah não Tem que ser EU Zez É o europeu Ahm Olhem aqui 96 Lembrem-se que é no 93 que eu estou Ok Vamos tentar o join E como é que eu agora vou para join Ok join É tudo feito com o uso analógico Como vocês estão a perceber Devavelmente agora Vou ter que criar a minha personagem Dar nome à minha personagem Está a carregar a ilha Como vocês veem Oh my god Para mim é tudo uma estreia A minha grande pergunta Vocês lembram-se daquele trailer De E3 Fantásticos dinossauros Luta entre tribos Aquela coisada toda Será que está com os mesmos gráficos Não faço ideia Mas nós vamos já conferir isso A seguir Ok Está a carregar De uma forma até bastante rápida Na minha opinião Acho eu Não sei Se calhar vamos estar aqui 10 minutos Não faço ideia Nenhuma Ninguém Hoje um canal Já saiu ao meio dia Just Cause 3 Às 17 horas saiu Unboxing de umas prendinhas épicas Como foram enviadas Pela Bandai Namco Tenho recebido Bom Cá estamos Nota-se aqui Diferença gráfica Nota-se aqui Diferença gráfica Skin Color Vamos escolher aqui O negão Deixa-me ver A cor do cabelo Vamos colocá-la branca A cor dos olhos azul O tamanho da cabeça Cabeçudo Upper face no máximo Lower face no máximo Isto no máximo Isto no máximo Isto no máximo Os braços Ah isto é as mãos Compridas Os braços Comprindões Grandalhão Grandalhão Ok Até aqui tudo bem Vamos aqui às pernas Baixinho Magrinho Magrinho E os pezões grandes O que é que vocês acham Assim Já Assim Deixa-me lá ver O que é que eu vou fazer aqui Ok Isto é tudo controlado Com o analógico de esquerdo Para andarmos aqui com isto E o direito até controla o resto Deixa-me lá ver O que é que eu vou aqui fazer Vamos deixar-lo estar assim Acho que não vamos inventar muito Né Zés Pronto Agora vou dar um nome Ao meu sobrevivente Vai-se chamar Rick Fazeres Como é lógico Nem podia ser de outra maneira Deixa-me lá ver aqui Rick Fazeres Né Fazeres Enter Vamos spawnar aqui Na zona norte 1 Na mesma zona Onde eu spawnei Arda É a cena mais difícil Não tem os dinossauros Mais agressivos Né Se calhar é melhor Não inventarmos muito Vamos spawnar em Deixa-me ver Easy não Vamos mesmo Nós somos artcores É isso né Somos artcores Bora Vamos embora Siga Vamos spawnar amiguinhos Pela nossa primeira vez Vamos sentir aquele impacto Que no PC temos dele Ter aquela coisa O hub no braço Raspar Ui Ops Ai podem mexer na gama Por causa da noite Não tem nada a ver Com o PC O que é que dizes Olha aqui As plantas Só quando estão pertinho delas Aquelas Vamos lá ver como é que começamos a fazer as cenas Action Action Isto é para dar socos Isto também é para dar socos Se calhar era boa ideia Se calhar era boa ideia Aqui é o hub O círculo O x é para saltar E aqui é para apanhar o triângulo E aqui é para apanhar o triângulo É sério Já tenho aqui uma Ah Ovi Raptor É o novo dinossauro Que é aquele que apanha os ovos Mas ele está um bocado tonto Não está É aquele dinossauro que apanha os ovos Vai guardando os ovos É bonito Né Zés É assim Ao perto dos dinossauros É até tão bonitos Agora quando a gente se afasta um bocadinho Mas é assim Temos que ter também Em mente Que se trata de um De um alfa ao jogo E é o primeiro alfa De algo Que vem para uma consola De um survival Não é Ok Vamos começar aqui a apanhar umas coisinhas Já mal está a falar no chat Como vocês podem ver Se calhar o que eu vou tentar fazer É desligar o chat Vamos só andar aqui um bocadinho Né amiguinhos Vamos ver o que é que vai dar Ah Chat Auto chat box Aqui está Saving kit Será que está Está Já desapareceu Ok Temos aqui um dodozinho Está um dodo Está tudo bem contigo? Bom Zézox Vamos ver o que é que vamos fazer Vamos nos começar a orientar Né Vamos começar aqui a apanhar umas pedrinhas É para fazermos aqui algo O que é isto? Ei A sério que estás fora d'água? É uma trilobite? Trilobite está fora d'água Zézox Será que eu consigo Me matar? Dovido muito Né Subia já o maior de níveis Né Eu dovido Né Que eu consiga matar Mas Vou já apanhar uma terrada de chitinho Aí Zézox Quando estou a dar umas petareias Não estou a sentir ali umas quebras Bora Acaba com ela Zézox Se calhar não é muito boa ideia Estás a fazer isto Vais acabar por morrer Né Rico Aí Não morre isto É Como é que está a tua vida? Já estás a ficar sem estamina Né Sério que tu também vês para quem maluco? Ah Que selenche isto Zézox Bom Vamos começar a apanhar uma madeirinha Só estamos entalados Tete Madeira Ok Estou cansado E estou cheio de frio Deixa-me lá ver Como é que eu agora faço isto Craftable Ainda não tenho Olha está aqui um gajo Então Zé Está tudo bem contigo ou não? É melhor darmos o gado Facado daqui Antes que a gente comece já a servir de carpete Né Zézox Vamos afastar um bocadinho Deste gajo Fibra Não mas é uma grande diferença gráfica Eu não sei Avaliem vocês Mas pronto Vamos a falar de um survival para o meu console Para mim que não está nada mal Agora falta aqui Zézox O jogo saiu há poucos dias Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos esperar que eles não surpreendam Né Agora Já apanhavas era para qualquer coisa Aqui se está muito certo Só vais apanhar tetos Né Vem cá Já estás a apanhar Mais um de madeira O barulho está igual As árvores Ah desfazem logo no ar Está Zézox Está tudo bem contigo Eu não quero dizer Onde é que eu vou aqui Drag body Já andas com ele à volta Larga 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 o gajo E agora como é que o largas Release body Está Muito lixado E se eu quiser ir ao menu do gajo Como é que se faz Não sei A gente já vê isso Bom Deixa-me lá ver Começar já aqui Se calhar fazer algumas coisas Não é Rick Como por exemplo Isto Ok Vamos colocar aqui Isto Estamos habituados a jogar com o rato Completamente diferente Aqui Não é Zézox Vamos colocar aqui Isto para ir comendo Colocar aqui Colocar aqui Ok Tem ali acesso rápido Olha ali Zézox Acesso rápido Como é que eu Ah LB LB Ah nice Combinação de botões Olha ali Embaixo LB com Y LB com B E LB com A Com B Estão a ver Aqui para a esquerda Para a direita Tem aqui o menu rápido Opções Olha aqui Isto está fixe Isto gostei Gostei aqui do improvement Bom Vamos começar a apanhar aqui A ver se apanhamos flint Já está Level up Ok Vê se começamos A pelo menos a fazer o básico As primeiras armas Roupa Se calhar já chega Não Rick Deixa-me ver Agora aqui Craftable Vamos fazer uma tocha Ah é dois toques Ok Era isso que eu não estava a perceber Entretanto Deixa-me ver O que é que eu vou aqui fazer Vou aumentar aqui O peso E os engrams Vou ter que fazer Só tenho Tenho oito pontos Está para fazer os dois Ok Este E este aqui Está feito Este aqui é no próximo Ok Deixa-me lá apanhar mais umas coisinhas Bora Deixa-me lá começar aqui Já a mandar umas árvores abaixo Só vai dar tetes Só vai dar tetes Pois é o que me parece Só vai dar tetes Precisava de fazer uma picareta Uma machada aliás Mas para fazer machada Acho preciso de madeira Vamos lá ver como é que estamos em termos de menos Pois não tens madeira Vais ter que fazer isto E apanhar a madeira à mão Ok Este sai E vai fazer Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Mas eu não consegui Como é que eu consegui ir ao inventário Desses bacanas Que estão aqui E é para agarrar Ah ok É ficar a pressionar Não só tem drag body Não dá para ir ao inventário E as postagens estão no chão Engraçado Vai apanhar lá uma madeirinha Já está Bora Bem Craftable Deixa-me ver Ok Está feito Vou colocar Vou colocar aqui a tocha Para quantificar de noite Não sei se aqui a noite A noite é rápida Se não Então não podes por ali Aquele slot Não me deixa por ali Então Ah A tocha é na nova cena No half-hand Será Não Não Zé O que é que se passou aqui É que eu consigo por aqui As cenas Ah Tens que sublinhar Ok Já percebi Os dez dois toques Ela vem automaticamente cá para baixo Ok Já percebi Vamos sempre a aprender Não é Zé Devagarinho Bora Agora tem um menu rápido Olha aqui Machado Bora Apanhar madeirinha Começar a apanhar uma fibrazinha Para fazermos roupa Quando tivermos nível Não é Zé Madeirazinha para fazermos a nossa Para fazermos a nossa fogueirazinha Nem Vamos lá destruir aqui também Mais uma madeirazinha Ok Deixa-me lá apanhar aqui Talvez fibra E Como é que se diz Fibra E E algumas bagas Né Importante Me faz arder um bocadinho os olhos o jogo Né O que é que vocês acharam Amiguinhos Digam-me Não sei Se vocês querem série do Rick sozinho Posso tentar fazer uma série aqui Sozinho Só que eu não me estou a ver aqui na Xbox Sozinho Estar aqui três horas para demorar Dinossauros Mas há muitos dinossauros Que não precisam de três horas Para serem demados Né E pode ser que eu entretanto Também no 93 Arranje para aqui uma Como é que se chama Arranje para aqui uma Uma tribo qualquer amiga Né Ou talvez me apareçam aí Pinguins que tem Como é que se diz Que tem Que tem jogo na Xbox E a gente joga junto Quem sabe Né Estar aqui a apanhar umas bagazinhas Para começar a comer Ok E vou explorar um bocadinho Para ver se encontro já aí Casas feitas de alguém Algumas cenas Com uma cena que me surpreendeu Foi Termos entrado E eu não vi Eu não vi civilização Tipo E ali um gajo Né Que me apareceu ali todo nu Como eu Acabou de nascer em spawn Mas não vi Casas Nem nada disso Né O que é que vocês acham De nós domarmos Já aqui o nosso primeiro O nosso primeiro Dodôzinho O que é que vocês acham De andarmos com um dodo Já Já agora fazemos Primeiro episódio Experimentamos isto Experimentamos domar Um dodozinho Para ver o tempo que vai levar Mas para isso Deixem-me lá apanhar aqui Algumas bagas O que não faltam aqui é dodo E eu deixo-me fazer também Uma coisa que é muito importante Na minha opinião Que é Fazer isto Ainda não tenho a moca Tenho de subir de nível Ok Não vai ser fácil Vou ter que o pôr a dormir O soco Ok Para isso Vais ter que comer Se calhar Vais fazer LB Y Comer isto tudo Ok E guardas o resto Das bagas Para o dodo Ok Deixem-me lá Ver aqui assim Só apanhar mais umas baguitas Porque eu não tenho assim Tantas bagas Para nós adormecermos Já um dodozinho Para adormecermos Já um dodozinho Mas eu acho que isto vai Se defender Improvements Porque a Xbox Tem capacidade De ter mais Mais coisas Né Zés Tem capacidade De ter mais Tem capacidade Para ter mais gráfico No jogo Talvez seja Por ser alfa Por o jogo ter saído Agora Não sei Vamos ver O que é que o futuro Nos vai reservar Agora uma das boas coisas É que vocês Já o podem jogar Para a consola Para quem não tem um PC Para correr a arca E corre Não com aquela qualidade Que o Rick está habituado A trazer os vídeos Né Vocês já vos habituou Que eu jogo em Epic Ok Ok Agora era engraçado Era tentarmos subir De Tentarmos subir De Como é que se diz Tentarmos subir De nível Não era Que era para apanharmos Um dodozinho Ui 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 Não é muito boa ideia Não é mesmo Muito boa ideia Bem que eles disseram Que isto era difícil Aqui Rick Agora vais ter que dar O get the fuck out Aqui Porque se não reparaste Aqui não é um tigre Dentres de sabre E ele vai-te dar Já uma fucking Numa dentada Vai-te já Para o comprido Sabes isso Ui 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 u parece-me ai eu tenho que ir ver água ainda por cima estou bem entalado vou ter que ir lá para baixo e ter que ir ver água só que isto aqui é uma zona que não vai haver a próxima zona descida eu vou ter que ir outra vez para baixo vamos ter que ir para dentro de água para conseguir ver água aí está aquelas primeiras dificuldades agora já subi a zero de nível não rico era porreiro já subi a zero de nível que era para fazermos a moca para conseguirmos domar um dodôzinho o que é que vocês acham? como tens boa da vida não é rico ai Zez este blurzinho esta cena olha que ele bebe água agora ou entramos dentro de água ou temos um botão para pressionar mas já entramos o que é que eu vou fazer agora Zez vou tentar nem sei menos vou tentar partir aqui pedra por exemplo vou tentar partir partir pedra sério que estás com fome outra vez mano vamos ter que matar então vamos matar um dodôzinho vamos matar um dodôzinho e vamos assá-lo acho que é bem mais fácil não é Zezocas vamos matá-lo provavelmente este aqui não vale a pena irmos atrás dele porque ele vai dar o get the fuck out desculpa lá dodôzinho mas vais ter que ser tu amor está bem? já está calma 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 ui apanhámos um bife apanhámos apenas um bife ui está ali mano está ali está ali Zez ui está certo estás bem está lá estás estás bem está lá estás estás um tigre dentro de sabro meu sério não dá para ser um um dinossauro não atrás de mim tem que haver um tigre dentro de sabro atrás de mim e ainda por cima estou cheio de fome outra vez já andam aqui águias e tudo eu vou ter que atravessar para o outro lado vai ter que ser eu não tenho muita coisa a fazer deixa-me lá matar mais estes dodôzinhos para ver se ele não veio atrás de mim vamos matar aqui estes ok está cá bebé ah não te vas embora vais o zizão está cheio de fome zé duas carnes vamos ter que fazer uma riqueirizinha pelos vistos a cena de domar o dodô vai ter que ficar para o outro episódio não é está cá mãe isso vai eu também é sincero para fazer para fazermos uma digamos foda-se que é isto ah vai-te lixar mano uma águia sério estás bem entalado ainda por cima estás cansado rique olha aí zé já estamos a sorrir de carpete já me parti um osso zés eu vou me parecer e vamos morrer bom zés foi o primeiro episódio de Ark Survival Evolved nada do que nós já não tivéssemos à espera no pc porque normalmente isto acontece quando estamos a jogar sozinhos agora estava sem stamina deviam ter-me preocupado com o estômago antes disso assim que vi os dodos deviam ter-me morto logo porque aqui tinha ali fruta para comer mas não me sobe muita vida bom não sei querem que eu continue aqui uma uma historiezinha sozinho não querem não sei zé digam-me vocês eu vou trazer companhia na mesma no pc no Ark agora aqui não sei se vocês querem que o rico faça aqui uma aventurazinha ou não logo se vê não se esqueçam é de deixar o vosso likezão de passar no canal porque saiu o vídeo ao meio dia e às 17 e vemos-nos no próximo episódio ok com vocês é Rick Fuzeres até à próxima e fui obrigado